Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu espero também que vocês estejam preparados, porque eu vou falar sobre um assunto que tem sido meio que recorrente aqui no canal. Tenho falado bastante vezes, mas muitas pessoas irão associar à China. Vão falar assim, ah, mas isso é na China. Pois é, vou falar sobre crédito social. É claro que todos vão associar à China, porque é batido nessa tecla o tempo todo. Olha, o crédito social na China. Mas será que é só na China? Eu já mostrei para vocês aqui, vocês têm vídeos aí no canal, onde eu mostro para vocês que aos poucos está se espalhando pelo mundo, nas chamadas democracias, nos chamados países mais livres do mundo. Hoje eu vou falar com vocês de um país que muita gente irá se surpreender. Muita gente vai falar assim, nossa, mas eu vejo propaganda no Instagram, eles estão recrutando imigrantes, que é um país inclusivo, que é um país livre, onde as pessoas têm liberdade de expressão, onde as pessoas podem fazer o que quiser, têm a sua individualidade respeitada. Será que é isso mesmo? Pois é, não é bem assim e a coisa está mudando, tá? Gradativamente. É claro que eles não farão de uma vez, por quê? Senão assusta a maior parte do povo. Enquanto a maior parte do povo está dormindo, eles vão mudando as coisas aos poucos, a conta gotas, tá? Então eu quero falar com vocês hoje sobre o Canadá, e vocês vão ficar surpresos com o que o Canadá está fazendo. Antes de ir para esse assunto, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, vejam só. Esse aqui é o nosso canal no Telegram, tá? Vejam só, já temos 4.990 pessoas, tinha um pouco mais, já tinha passado 5.000, mas algumas contas misteriosamente apareceram como encerradas. Não sei se as pessoas encerraram ou se o Telegram encerrou por essas pessoas, mas o fato é que temos aí quase 5.000, faltam 10 pessoas para 5.000. As fontes do vídeo de hoje já estão lá, no canal do Telegram. Você vai encontrar as fontes, as matérias que eu vou utilizar aqui, tá bem? Como que você faz para entrar no canal do Telegram? Vejam só, você está aí me assistindo no YouTube, certo? Você vai clicar neste link aqui, onde está o cursor aqui, Linktree, lá na descrição. Clicou aqui? Você vai ser encaminhado para esta página. Eu vou reduzir um pouco o tamanho da página para ela aparecer toda na tela aí. Então vejam só, aqui nós temos, ó, as opções estão aumentando, gente. Pode olhar aí, ó. Agora, se você quiser comprar computadores, acessórios, é só você clicar aqui que você vai ser direcionado, tá? Para poder adquirir computadores, microfones, fones, todos os periféricos ali, os acessórios de informática, você pode comprar aí. Pode ficar tranquilo que é uma plataforma muito segura. Claro, não vou fazer propaganda aqui, eu acho que eu nem posso falar dela, porque senão tenho problemas no YouTube, tá bem? E smartphones, você também pode comprar clicando aqui, certo? São coisas que eu estou acrescentando com o tempo. Livros, você também pode comprar aqui. Você que quer aprender a falar inglês, tá aqui, ó, tá? Inglês com a gringa. Eu ia falar, você que quer falar com a gringa, quase que eu falei inglês aí. Então, ó, inglês com a gringa, aqui, clica aqui também. Temos aqui, ó, home office lucrativo, e aqui as nossas redes sociais. Twitter, você vai ser encaminhado para o nosso Twitter. Twitter, segue a gente lá, fortalece a gente. Instagram, nós já somos mais de 107 mil pessoas, tá? Lá no Instagram, uma comunidade grande. Então, siga a gente lá no Instagram também. Aqui você vai ser direcionado diretamente para o nosso canal do Telegram. Aí temos aqui YouTube, comunidade do WhatsApp, Facebook e TikTok, tá bem? Então, por enquanto, são esses os links que você vai encontrar lá. Com certeza, com o passar ao longo da semana, o passar do dia aí, nesse mês, vai aumentar ainda, porque tem outras novidades chegando, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a notícia. Deixa eu voltar o tamanho da tela ao normal aqui. É o mais fácil para mim ler. Vejam só. Canadá implementando sistema de crédito social contra as bancárias de cidadãos vinculadas a pontuações de obediência. Ou seja, se você é um rebelde, se você gosta de se expressar e não for aquilo que o governo quer ouvir, você perde pontos. E a sua conta bancária vai estar vinculada a isso. O seu dinheiro corre risco nessa conta bancária, tá? Vejam só. O regime de Justin Trudeau, e a primeira parte eu não posso ler, por isso que eu peço que vocês entrem no Telegram, tá? Está a radicalizar o sistema bancário do país para tornar muito mais difícil aos cidadãos expressarem as suas vozes contra a corrupção política. Os defensores do paradigma bancário ligado à pontuação de crédito social dizem que isso tornará os bancos canadenses, tá? Aqui está a tradução para o português de Portugal. Então está bancos canadianos, tá? Mais inclusivos, permitindo-lhes aceder facilmente ou acessar facilmente os dados dos usuários a pedido. Ou seja, se você pede uma análise, eles vão ter acesso muito mais rápido para fazer essa análise. Ao mesmo tempo que podem partilhar informações uns com os outros. Um parceiro do Banco Mundial chamado Open Bank Excellence que teve origem no Reino Unido orgulha-se neste momento de incorporar pontuações de crédito social nas informações bancárias das pessoas no Canadá. Os canadenses provavelmente receberão dinheiro digital e identificação em um local conveniente, completo e inclusivo. Ou seja, aquele dinheiro físico que você pode comprar sem eles saberem o que você está comprando, isso está para acabar. Em breve não será mais possível fazer isso, tá? Agora reparem como eles utilizam jargões, sabe? Aqueles jargões, aquele politicamente correto para parecer que é um sonho que está se realizando. Vejam só. Vou marcar na tela aí e vou subir para vocês conseguirem ler também. Aí, ó. Trata-se de ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais aberta, disse a fundadora da OBE, tá? Ellen Child, certificando-se de usar todos os jargões populares para fazer com que seu projeto soasse como um sonho tornado realidade para o mundo, tá? Então vocês percebam que eles vão jogando ali devagarinho, a conta gotas, vão jogando no consciente das pessoas, no subconsciente, e a pessoa vai absorvendo aquilo. Quando a pessoa se dar conta, já não consegue mais fugir, já foi. E um dos objetivos deles é isso aqui, ó. Rumou uma sociedade sem dinheiro. Por quê? Aí o dinheiro vai ser todo digital. Eles vão controlar 100% do dinheiro. Por enquanto eles não conseguem. Você consegue ganhar, você consegue guardar algum dinheiro em casa, o dinheiro físico, comprar coisas sem o governo saber o que você fez com o dinheiro ou como você recebeu o dinheiro. Lá, a coisa vai mudar de um jeito que você não vai conseguir fazer isso. Qualquer coisa que você comprar com o dinheiro digital, eles vão saber o que você comprou, aonde você comprou, quanto você pagou, como você recebeu esse dinheiro, de quem você recebeu e o porquê você recebeu esse dinheiro. Tudo isso o governo vai ter controle. Controle absoluto. Não que nós tenhamos privacidade financeira atualmente. Nós temos, assim, muito pouco. Mas o pouquinho que resta, eles estão tirando, tá? Perturbadoramente, a OBE já opera com cerca de 40 países diferentes, alegando que pretende criar plataformas e conteúdos excepcionais que promovam a partilha de conhecimento, novas ideias e parcerias dentro da indústria, catalisando a adoção de finanças abertas e dados para uma melhor inclusão financeira em todo o mundo. Então, vocês percebam que essa palavra inclusão ou politicamente correta, ele está sendo usado para o quê? Olha, vocês querem uma sociedade mais justa. Olha, vocês querem uma sociedade onde todos sejam iguais. E nós sabemos que isso é impossível. É apenas um sonho, mas que eles usam para manobrar as pessoas. É o que está sendo feito. É o que está acontecendo. Aí as pessoas falam assim, ah, mas é o Canadá e a China. Dois países isolados. Vejam só. Está no Natural News. Um pacto digital global da ONU para criar a internet 2.0 sem liberdade de expressão e pontuações de crédito social para todos. A Organização das Nações Unidas lançou um relatório de acompanhamento da sua nossa agenda comum de 2021, denominado um pacto digital global. Não precisa acreditar em mim. Pesquise aí no Google. Não acredite na revista. Pesquise no Google e leia o relatório. Que, como o próprio nome sugere, apresenta uma estrutura para... Eu não posso falar essa palavra que se eu falar eu vou... Vou me ferrar. Tá? Mas está aqui, ó. Para o mundo inteiro. Sob a tirania digitalizada. Uma internet totalmente nova onde não é permitida a liberdade de expressão combinada com um sistema de pontuação de crédito social para eliminar os detratores e os resistentes. Aquelas pessoas chatas insistentes como eu e você que está me assistindo. Parece ser a essência do documento, juntamente com um sistema financeiro completamente novo, baseado em protocolos de identificação digital. Existem componentes de aquecimento global e alterações climáticas no pacto digital global. As empresas e até mesmo os indivíduos serão rastreados com base na sua chamada pegada de carbono. Entendo o que é essa pegada de carbono. Tudo que você consome, tudo que você compra, eles vão colocar um valor de carbono. Olha, isso aqui gerou tanto de carbono. E aí eles vão decidir, olha, você já consumiu, você já produziu carbono demais. Então você não pode fazer tais coisas durante certo tempo. Olha, viajar você não pode. Você já viajou demais. Ou você produziu carbono demais, se você for viajar, vai estourar a sua cota. Cada cidadão vai ter uma cota de carbono. Aqui, e avaliados para quais liberdades lhes serão permitidas com base no cumprimento dos distames climáticos, como eu falei, tá certo? Sensores e monitores conectados à internet das coisas, plataformas de dados baseadas em nuvem, sistema de rastreamento habilitados por blockchain, e passaportes digitais de produtos desbloqueiam novas capacidades para medição e rastreamento de impactos ambientais e sociais nas cadeias de valor. Isso é o próprio documento que está falando. Não sou eu, não é a revista. A revista está apenas reproduzindo o que está no documento. As parcerias entre estados e setor privado e a sociedade civil aproveitam a capacidade das ferramentas digitais para fornecer soluções para o desenvolvimento através de objetivos de desenvolvimento sustentável. E vocês estão vendo o que isso está causando na Europa. Olhem os agricultores o que estão fazendo lá. Os exemplos incluem a Aliança de Infraestrutura Pública, a Coalizão para a Sustentabilidade Ambiental Digital e Parcerias Público-Privadas para a Resposta a Desastres. E nós já tivemos aí e não foi nada bom. Vocês estão bem lembrados disso. A desinformação, o discurso de ódio e as atividades maliciosas e criminosas no ciberespaço aumentam os riscos e os custos para todos os que estão online. Devemos reforçar a responsabilização por atos nocivos e maliciosos online. Ou seja, aquilo que você falar e não estiver de acordo com o que o governo quer que você fale, o governo quer que você pense, você vai ser considerado nocivo, você vai ser considerado malicioso, maldoso, discurso de ódio, desinformação e vai ser num nível muito maior do que acontece hoje. Mas será um nível muito, muito maior mesmo. Então nós precisamos prestar muita atenção ao que está acontecendo. E é por isso que eu tenho pensado em saídas, tenho pensado em algumas coisas para fazer durante esse ano aqui, para tentar continuar me comunicando com vocês, porque o negócio está ficando feio. Vocês vejam que não é só o Canadá, não é só a China, não são apenas países autoritários que estão fazendo isso. É uma coisa que eles estão querendo para o mundo, isso é um relatório da ONU. Então em breve isso vai acabar se espalhando para o mundo. Aqui no Brasil tem um nome já, Open Finance. É praticamente a mesma coisa, só não tem ainda aquela pontuação de score de crédito social baseado nas suas ações, nas suas falas em rede social e o que você faz no seu dia a dia. Mas não vai demorar para acontecer isso, não vai demorar para chegar isso aqui no Brasil. Você pode apostar, tá certo? Um grande abraço e Deus abençoe a todos e até a próxima. e Deus abençoe a todos. Obrigado.